Diante das câmeras de aparelhos de telefone celular, o registro do desespero. Na BR-259, próximo a Baixo Guandu, uma colisão entre um veículo de pequeno porte e uma carreta terminou em explosão. Três pessoas morreram carbonizadas. O acidente aconteceu por volta das 14h30 desta segunda-feira. Tudo aconteceu porque o condutor do veículo perdeu o controle. Rodou na pista e bateu de frente com a carreta. Em seguida, com o impacto da colisão, houve o registro de incêndio. Como resultado da tragédia, três pessoas morreram e estavam no veículo menor. De acordo com o corpo de bombeiros, um dos ocupantes chegou a ser socorrido a um hospital da região, mas não resistiu. O motorista da carreta ficou em estado de choque, mas não se feriu no acidente. A rodovia foi liberada por volta das 17h, quando o que sobrou do veículo foi retirado da pista.